A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe Argentina Mãe Argentina Mãe Argentina Mãe Argentina Mãe Argentina A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 A pessoa, como a morte, se aguja junto mais no sangue, dizem que a voz anora, ama hoje a emigna, até hoje se correu, ninguém voltou a dizer, em verbo ou paraíso, dizem que a voz anora, ama hoje a emigna, até hoje se comprou, ninguém voltou a dizer, em verbo ou paraíso, dizem que a morte é o maior do Senhor, e a paz é o maior do Senhor, e a paz é o maior do Senhor. O que eu jamais acredito Que os cruzes podem apertar É quando decachar batom Quantos anos vou viver E se tu vai, eu não lembro De verdade, vai viver A mulher que eu mais amei Fui amante, fui marido O dia em que eu descobri Que ela tinha me traído Agarrei pelo meu percoço Esquelei até morrer Morreu dizendo que eu tinha Se me amava, vai saber Eu namorei uma prima Que morava em nosso fundo Morei na flor de mulher Morava em nosso fundo Fui cobrado em casa e cheio Esperando os dois bebê Disse que os dois eram menos É verdade, vai saber Eu namorei uma moça Me apaixonei no momento Ela me disse eu sorprendi Só recorri no meu percoço O dia em que nós passamos Exagerei a beber Fui pra cama embriagando Isso era mesmo Pode saber O West da ladeira Ae O que é que é que nós passamos O que é que nós passamos Música 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 Parabéns! Parabéns! Saúde! Felicidade! Parabéns! Parabéns! Saúde! Felicidade! Música 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 Música